Olá pessoal, o canal do Central Comics dá-vos as boas-vindas. Eu sou o André e hoje vamos experimentar I Rise City. E o que é a I Rise City? Perguntam vocês e perguntam muito bem. Ora, I Rise City é um jogo de simulação, city builder, estratégia, mas acima de tudo um jogo de simulação económica. É um jogo desenvolvido pela 4X Entertainment e distribuído pela DEC 13. Foi lançado no passado dia 4 de setembro. Este jogo já anda aí nas bocas do mundo já há algum tempo, mas principalmente em demonstrações e em versões mais incompletas. É a versão final, a versão completa. Não será final porque o jogo continua a ter updates, acabou de ter o mesmo agora, mas foi lançada no dia 4. Falam deste jogo, este jogo deu aí que falar um bocadinho, porque falam dele por ser uma espécie de City Skylines, mas com uma vertente económica muito grande. Vamos então começar. Vou-vos mostrar aqui o que é que há de opções. Vocês depois, não tem português, vocês depois vêm e melhor carregam no pause, porque não temos muito tempo. A minha ideia é passar convosco a meia hora normal. Talvez, talvez, já vejo, talvez corte o vídeo aqui a meio para vos mostrar um bocadinho do early game e, se possível, depois um bocadinho com a cidade mais desenvolvida. Eu já passei cerca de uma horinha com o jogo, não sei mais ou menos como funciona. Quando começamos um novo jogo, somos mandados aqui para este mapa mundo, com várias cidades. Cada cidade tem as suas características, mas nós vamos começar nesta, porque é mais fácil e porque eu sou um noob. e é isso. Como é que se chama a cidade? Centrópolis Comicólicos. Pode ser Centrópolis, Centrópolis, Comicólicos. O presidente, então o presidente é o Yugue Jesus. 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 Ele não se importa, de certeza, porque tem uma homenagem. Fica aqui o maior. Eu só não vou, eu estou mesmo para... Não, mas para o normal, vá, que eu tenho vergonha de meter no fácil lá a vossa frente. Este jogo é um bocadinho difícil. Eu já perdi algumas vezes, de facto perdi a fazer um vídeo. Isto é possível ter uma história, mas eu vou desativá-la por agora, só porque o meu interesse não é tanto... É mais jogar. Eu acho que fica mais fácil porque eles vão-nos dando missões e etc, mas... E vão-nos explicando o que é que fazemos ou não. Mas diria-vos eu que eu já perdi. Tentei filmar aqui um bocadinho um vídeo antes deste e passado 15 minutos perdi. Já vos explico porquê. Sim, porque sou muito mau. Mas além disso também, eu já vos explico exatamente porquê. Aqui, na UI, tem nesta parte vários filtros de visualização, modo para tirar fotos, etc. Aqui as nossas opções do que podemos fazer. Aqui os recursos, que foi a razão pela qual eu perdi. Já vos explico porquê. Vários menus, aqui mais recursos. Aqui pesquisa, população. Existem vários tipos de população. Nosso dinheiro, filtros que são muito úteis. Depois já vos mostro para comprar terra. E aqui os objetivos para passar à próxima fase. Precisamos de 75 operários. Portanto, vamos lá nessa missão. Por agora, para construir... Ah, temos aqui, esqueci-vos de mostrar. Isto aqui é o ROI, não é Return on Investment. É o nosso clássico. As nossas clássicas métricas a dizer o que é que precisamos. De comércio, de população ou de indústria. Neste caso, estamos a dizer comércio, mas... Mas a gente precisa de população agora. Sem mais demoras, como qualquer city builder, vamos começar pela... Como qualquer não, mas... Simples city. Antes, vou só mostrar. Eu já sei mais ou menos onde tenho de coisa, de construir. Porque já joguei neste mapa. Como vos disse, foi este mapa que eu experimentei antes. Nós temos aqui estes recursos todos. Onde vamos ter de construir. Portanto, convém planearmos a cidade. Tendo isso em conta. Porque lá está. Isto é um jogo muito virado. Com uma vertente económica muito grande. Portanto. Vamos por aqui. Sem grande... Coisa. Posso meter no pause. Capito já construído. A minha ideia. Fazer aqui uma espécie de centro de produção e tal. E serviço e infraestrutura. Aqui indústria. Aqui comércio. Aqui residência. Porque a poluição. Incluindo poluição sonora. Afeta as áreas de residência. E convém ter... Aqui vou mostrar já a minha maçãzinha. A construção da coisa. Puf. Aqui está ela. Nossa turbina eólica. A turbina eólica não chega. Vamos precisar de um centro de distribuição. Mas antes disso. Eu vou já construir aqui os meus bairros. Porque... É mais fácil. É mais fácil se formos organizados nestes jogos. Portanto. Vou começar assim. Ok. Aqui fica comércio. Vamos começar aqui. O que vamos fazer aqui? Estas serão as nossas áreas residenciais. Portanto. O meu plano é... Vamos fazer aqui. Até vou deixar dois... Dois bairros e dois quarteirões assim ligados. Para fazer aqui a nossa infraestrutura. Como podem reparar. Aqui a disposição disto. O design do jogo é muito parecido. Quem conhece City Skylines. E por falar nisso vai sair em breve o novo City Skylines. Estou muito ansioso por isso. Gostava muito de ver. Quem conhece o jogo já viu que o estilo do jogo é muito, 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 muito parecido. Mas vamos continuar. Agora precisamos de um centro de distribuição elétrica. Vamos metê-lo tipo... Aqui não? Depois ainda acaba ali uma... Não. Aqui. Ok. E vamos meter... Podemos já fazer água também. Uma torre d'água. Que por alguma razão as torres d'água aqui neste jogo... Produzem água. Aqui esta aura. Esta área azul que vocês veem. O que se encontra abrangido dentro esta área azul é... Pronto. Está abastecido de água. Já temos água e eletricidade. O básico. Vamos construir a nossa primeira casinha. Entretanto aparecem estas coisas. Vocês podem ir consultando no vosso jogo. Eu a primeira vou construir o nosso primeiro bairro. Agora sim bairro. Não curtirão aqui. Como em qualquer outro jogo. De City Skylines. Peço desculpa. De simulador de construção de cidades. A população muda-se. E aqui que está a construção do nosso primeiro bairro. Depois tem uma surpresa... Há aqui uma surpresa no jogo que eu vos mostro. Mas vos mostro já mais para o fim. Quando tivermos um bocadinho mais construído. Que nós vamos poder... Eu mostro-vos a surpresa. Fiquem para o fim. Depois eu mostro-vos. Mas é giro. É uma ideia giro. Foi bem pensado. Agora. Qual é o nosso próximo passo? É irmos aqui ver. Cada casa tem um nível de satisfação. Que é afetado por estas várias métricas. Se nós temos de cumprir isto. Estou as impostas. Se nós cobramos. Aqui é representado na dinheiro que eles nos pagam. Electricidade e água. Está feito. Lixo. Eles ainda não produziram. Mas vão acabar por produzir. Vamos ter de construir uma lixeira. Uma quinta de festais. Uma peixaria. Um centro de saúde. E um supermercado. Portanto. Sem mais demoras. Vamos continuar. Vamos construir. Primeiro. A lixeira. Bora. Aparece-me bem. A lixeira. Vou deixá-la um bocadinho mais afastada. Não é? Deixamos tipo aqui. Pumba. Aparece-me bem. Vamos aqui aos serviços. Lixeira. Depois temos o centro de... De recolha de lixo. Não é? Isto custa de tábuas. As tábuas são um problema. E depois temos aqui o nosso garbage dump. Vou fazer só um. Ah. Fiz dois sem querer. Só queria ter feito um. Não faz mal. E... Olha. Vamos já aproveitar esta estrada. E vamos fazer aqui a nossa primeira quinta. Porque o que é que me interessa? O lixo. Já está. Não é? Esta necessidade está... Isto está de aumentar agora. Quando isto estiver construído. Agora interessa-me cumprir isto. Vamos cumprir isto. Vamos construir uma quinta de vegetais. Isto não é só por... Aqui já não é por área de efeito. A indústria aqui tem de se escalar também. Porque os recursos existem mesmo. Como podem ver. Isto existe mesmo. E é um aspecto do jogo que é preciso ter em conta. É preciso estar muito atento. Os recursos que se produzem e que se consomem. Porque este jogo pode-se perder. Especialmente no normal. No normal eu meti quando se manda abaixo uma casa. Ou outro edifício qualquer. Não nos é devolvido. Não se é devolvido o custo. Ora. Então onde é que nós íamos? Nós íamos construir aqui uma indústria. Porquê? Porque precisamos de vegetais. E as pessoas precisam de comer. Está aqui uma indústria de coisas. Vamos meter lá onde? Ou aqui mais perto. Pronto. Não é preciso mais. E vamos construir um centro de distribuição. Porque as coisas não se distribuem sozinhas. Falta água aqui. Ok. Está bem. Já te vou ir levar água. Ok. É verdade. Já me esqueci. As quintas também precisam de água. É verdade. A indústria também precisa de água e de eletricidade. E etc. Aqui. Vamos fazer o nosso plano. Está feito. Aqui nas estradas. As condutas por baixo das estradas. Que é para reventarem e fazerem grandes... Constitunamentos de trânsito. Ou bom estilo de Lisboa. Qual é o nosso próximo passo? Pronto. Então. Os festais já temos. Agora vão começar a produzir devagarinho. Supostamente. Digo eu. Portanto. Vamos ao peixe. Vamos mandar aqui... Um peixe. Fazemos o quê? Onde aqui? Que é para estar afastado disto. Fazemos já. Vamos fazer tipo... O porto e o peixe aqui. Bora. Mas... Vamos começar já. Peixaria. Agora. Como é que isto era? M. N. Então não. Ok. Está feito. Se calhar vou ter de mandar abaixo esta estrada. Se calhar não. Vou ter de mandar abaixo esta estrada. Que é para ligar aqui à peixaria. Pronto. Peixe e vegetais está feito. Eu agora. Peixe e vegetais. O que é que eles precisam mais? De um supermercado. Busco... Quero um supermercado ou não quero. Depende do que custe. Porque eu quero construir muitas casas. Que é para chegar à população. Para passar ao próximo. Mas vamos ver se dá para construir. Eu acho... Isto custa? Custa. Tem ali madeira. Portanto... E o supermercado não custa nada. Mas não. E o supermercado. Vou metê-lo tipo aqui. Não é? Aqui. Aqui até é pouco. Aqui. Aqui. Deixa-me lá fazer ali uma estrada. Vocês desculpem-me estas estradas. Mas é que é em qualquer jogo que eu jogo de City Builder. Tem de haver a estreita. Tem de estar tudo muito bem dividido. Pronto. O nosso supermercado está a construir. O que é que se passa? O que é que se passa contigo? Precisas de trabalhadores? Estás a produzir muito pouco. Também precisas de trabalhadores. Vamos construir mais casas. Vamos construir casas em todo o lado. Eu acho que é todas as casas que nós podemos construir. Eu não sei se isto vai chegar. Se não, não faz mal. Eu depois começo o outro jogo. E vocês... O que é que é que é para chegar um bocadinho mais à frente. Mesmo com um tutorial e tudo. Mas esta gravação fica-vos também para vocês verem como se pode perder. Temos os nossos produtos alimentares aí, não é? Isto vai para onde? Ah, podemos dar nomes às estradas. É verdade. Vamos dar a nome aqui. Olha, aqui há a rua central. Como é que se dá a nome isto? Primeira rua vai ser a rua do... Avenida Andalé. O que é que tu precisas? Ah, good. Ok. Ok. E... Aqui para este lado... Esta fica a... Beco do Mora. Não, isto é um beco que vai à rua. Boa do Mora. O que é que é mais? É o Bernardo e tal. Já se dá. Depois eu vou disto. Então, como é que nós estamos? Não estamos bem. Acho que acabei de perder o jogo outra vez. Por que é que estás triste? Não tens festeito ainda? Porquê? Ora... Pronto. Eu diria que... A primeira parte do vídeo ficamos por aqui. Eu vou tentar desenvolver um bocadinho mais a cidade. Por enquanto é isto. Mas antes disso vou-vos dizer o que é que é o meu plano mais ou menos. Vou continuar aqui a desenvolver aqui esta área residencial. Vou construir aqui... Era fixe que a gente passasse de nível. Era fixe que a gente passasse de nível para... Vou baixar os impostos um bocadinho para 10. Acham que passamos de nível? Este já está aqui no máximo. Vamos ver. A gente continua a ganhar a população. Mas eu não sei se nos chega. Porque a gente precisa aqui disto. E sem isto não vamos a lado nenhum. Sem isto não vamos a lado nenhum. E eu não me cheira que a gente chegue lá. Porque a população está a progredir cada vez mais devagar. E eu acho que acabei de perder o jogo. Mas enfim. Não faz mal. O meu plano seria desenvolver aqui isto. E aqui o comércio. Aqui infraestruturas. Lá está aqui indústrias. Temos aqui uns recursos. Depois era passar... O meu passo seguinte seria passar logo aqui à madeira. Para começar logo a bombar na madeira. Aliás. Eu não sei se posso já fazer isso. Vou tentar fazer isso. Estamos a ganhar poucas pessoas. Talvez dê para fazer isso. E não cortamos já o vídeo. Esperamos mais um bocadinho. Agora então. Recursos. Madeira. Logger. 95 só. Porque é meu. O que vocês veem do 100% é porque isto está rodeado de árvores. Então ele consegue trabalhar bem. Se eu fizer aqui num sítio sem árvores. Por exemplo. Estão a ver? Quase que não produz nada. Mas vamos fazer... Vamos fazer dois. Tu custas dinheiro? Só custas dinheiro, não é? Tu és indústria. Portanto. Se calhar podes ir para aqui. Sim. E vamos construir mais um destes. Não sei se temos dinheiro para isso. Está bem. Antes é que podemos ir lá buscar. Mas isto não chega lá, pois não. Não. Vamos construir outro. Ali mais em cima. Tu chegas lá? Tu chegas lá. Vá, bora. Vamos ver se isto chega. Carreguei no pauso. Não sabia. Desculpem. Vamos ver se eu consigo salvar este jogo. Ou seja. O que é que é o problema aqui? Eu, como vocês viram. Entusiasma-me. Comecei para aqui a construir a parva. E não me... Pronto. Não produzi... Não me meti a produzir madeira. Agora fiquei aqui um bocadinho encalhado. Isto pode acontecer. Acontece. Principalmente a maus jogadores como eu. Tendo a acontecer um bocadinho. Mas estes já estão aqui a largar a madeira. Vamos ter a esperança que... Isto... Bom, pelo menos estamos a consumir a madeira. Tu estás a ir para onde, meu? Ok. Deixem-me só abrandar aqui que é para eu perceber. Pelo menos já estamos a construir... Peço desculpa. A produzir madeira. Vamos pedir para ir-me buscar. Vamos ver que autocarro é que vai lá. És tu? Não, não és. És tu. Boa. Vai lá entregar isto. Depois nós temos... Também temos de ir desenvolvendo aqui o nosso armazém. Porque muito em breve isto vai ficar cheio. Ou seja, vocês já estão a perceber a ideia, não é? É um simulador económico... Sólido. Por direito próprio. Trufo. E... Vamos começar aqui deste lado, ao pé do supermercado. O nosso primeiro objectivo está quase cumprido. Estamos quase a subir. E depois podemos começar a construir escritórios e outras coisas. Vamos meter aqui, que é para ver se o coiso. Ok. Faltam só os centros de saúde. Vamos construir também um centro de saúde, vá. Enquanto esperamos. Por que não? Pode ser, vá. Exato, já temos produção de... Tábuas, isso é que se quer. Entretanto, vamos continuar aqui a... Construir o nosso bairro. Deixe-me carregar no pause. Pronto. Ok. Passámos de nível. Somos agora uma aldeiazinha. Uma localidade, melhor assim. Já podemos construir escritórios. Podemos construir quintas de frutas, ou comares. Posses de barro e... Deve ter um nome, peço desculpa, eu agora não me lembro. E turbinas médias. A seguir, já vamos... No nosso objetivo seguinte, que para lá chegarmos, precisamos de 1400 pessoas, já vamos poder construir transportes públicos, pedir crédito, comprar uma nova região, construir uma igreja, todos estes edifícios que vocês aqui veem. Vou aproveitar agora, vou fazer então aqui uma pausa e já voltamos para ver se o meu plano se conseguiu concretizar ou não. Então, o que é que era o plano? Comércio, residência, infraestruturas e indústria. Portanto, em 3, 2, 1, vamos passar para a próxima fase. Até já. E cá estamos pessoal, voltamos. Eu já passei aqui, não sei, não sei quanto tempo. Uma horinha, duas. E pronto. Vamos gravar a partir daqui. Porque isto demora, realmente demora tempo. E o que é que eu fiz? Vou-vos fazer uma atualização do que é que eu fiz. Ora, entretanto, consegui corrigir aqui os meus problemas com a madeira. Fiz, tenho aqui uma data de madeireiros a trabalhar. E aqui também as serralharias. Agora, porque eu dou aqui uma travadinha, desculpem. Entretanto, continuei a evoluir, passei ao nível seguinte, tive aqui um problema porque estas casas passaram a exigir outras coisas para ficarem felizes, nomeadamente polícia e bombeiros. Tive aqui algumas dificuldades, porque ainda demorei um bocadinho, não me lembrava dessa exigência. Ainda demorei aqui um bocadinho a colocar os bombeiros e a polícia estrategicamente. Isto é por área de influência, podem ver. Lá me safei. Bem, nós, se não me engano, estávamos aqui quando eu parei o vídeo. Estávamos só aqui. Entretanto, já enchi este bairro inteiro, este quarteirão inteiro, com casas de classe operária. Mas já avancei para a classe média, que são estes prédios aqui que vocês veem. O que é que eu vos digo mais? Construí aqui um recreio, um jardim, que são coisas que esta malta já pede. Como podem ver, é um bocado diferente. As necessidades de uns e de outros. A classe operária está aqui a 100% porque tem tudo o que precisa. Lixo, água, eletricidade, peixe, vegetais, fruta, bombeiros, polícia, médicos, religião e supermercado. Estes também, mas estes exigem mais coisas. Existem têxteis e especiarias, que eu vou ter tratado isso. Os têxteis eu já monto em indústria. Talvez monto agora com vocês. As especiarias, se não me engano, têm de ser importadas. Vamos lá ver onde é que eu vou. Desenvolvi um bocadinho isto. Criei aqui as quintas. Isto é uma quinta de vegetais, isto é uma de frutos, isto é uma de material isolante. E aqui eu construí a Câmara Municipal. Construí o banco. Já construí mais energia. Aqui construí os poços de barro. E aqui, para fazer tijolos. Exatamente, as fábricas de tijolos. E pronto, tenho a cidade mais ou menos bem montada, mas agora estou com um problema. Eu, entretanto, já tive, vou-vos mostrar, tive aqui de pedir um empréstimo. Há bom português, não podia deixar de ser. E o meu empréstimo é este. Vou pagar 6%. Isto é ainda o que eu tenho que pagar. Ora, porque precisei, porque estava ali com dificuldade de dinheiro. E também para avançar mais rápido. Entretanto, eu decidi começar aqui porquê? Porque tenho aqui uma missão. E ia-vos mostrar estas histórias da missão. O jogo tem uma espécie de mecânica, que é quando vocês têm alguma... Quando nós temos alguma dificuldade, em alguma parte da gestão da cidade, o jogo dá-nos mini-missões para corrigirmos. Neste caso, eu estou... Os meus estoques de material isolante estão com dificuldades. Não os estou a conseguir manter. E então, ele diz-me que a missão é construir isso. Eu suponho que seja isso, porque é sempre que já nos outros jogos, não há alguma coisa que eu comecei a reparar, que as missões eram sempre sugeridas em áreas que eu não... Pronto, estava a ter dificuldades. Vamos então. Esta vai para aqui. Vamos esperar que a missão acabe. E a minha recompensa é esta serralharia começar a trabalhar melhor. Planos, planos. Pronto, o meu plano agora. Eu tinha começado aqui e dizia-vos que estou com problemas no que toca a ferramentas. Eu não tenho produção de ferramentas. E comprar ferramentas é muito caro. Entretanto, já construí o porto, já subi um nível suficiente para comprar. E aqui está. As ferramentas custam muito dinheiro. Eu estou a vender madeira, porque agora vou parar, mas estava com um estente de madeira e vendi alguma madeira. Visto que eu estou com problemas em ferramentas, eu antes de avançar aqui para os têxteis, para a indústria têxtil, vou construir aqui uma mina de ferro, que está a construir, como podem ver, e vou começar a fazer ferramentas. Vai demorar. Por isso é que eu pedi o empréstimo também. Também quero encher isto. E depois, logo passamos à indústria têxtil. Por agora... Acho que vamos avançar. Acho que não há mais nada. Eu, a certa altura, hei de poder... Ah, já posso. Pronto, mas é preciso muitas ferramentas, como estão a ver. Tenho de montar primeiro a indústria. Aqui estão os meus campos. E vamos avançar. Vamos então. O dia de zero. Tenho aqui a mina de ferro. Até faço duas. Até vou fazer duas minas de ferro. Hei de precisar de carvão também. Já vai. Bina de ferro. Ah, eu não tenho ferramentas. Boças. Para a smelter. Precisamos de cinco. Então, cinco, seis, sete. Ainda não tenho fábrica de ferramentas, é verdade. Opa. Ah, tenho, tenho. Aqui está. Esta é que não é preciso nada. Já precisamos de duas ferramentas. Então, precisamos de duas. Sete. Vamos fazer. Vamos comprar sete ferramentas. Já carregar aqui no Play, que falta muito. Vamos comprar. Ora, sete ferramentas. Vamos carregar aqui, porque assim que este for vendido, é logo coisa. Agora, eu não sei qual é a somel que vai ser upgradeada. Não sei qual foi. Enfim, uma delas foi melhorada. Opa. Estamos aqui com problemas de lixo. Temos a resolver aqui o lixo. Vamos ver se isto se reflete. Não se reflete, mas... Dá para ver que aquilo está cheio. Também devemos ter de construir isto, mas cada coisa há seu tempo. Cada coisa há seu tempo. Agora, falta-nos a água em algum lado. Eu esqueço-me sempre disto. Vamos lá meter a água ali. Seguir o nosso plano. Está feito. Bora. Qual é o problema seguinte? Eu queria... Ai, precisamos de mais escritórios. Precisamos de mais escritórios. Olha. Quem nem vê, a gente já comprova para ver se a coisa é a mesma se anda. Como eu vos estava a dizer. Vamos construir este corredorzinho de escritórios. Está-nos a pedir para fazer uma coisa de peixe. Estão a ver? Era porque eu estava aqui com um déficit de peixe. Estão a perder peixe. Então o jogo... É pá, isto é um bom... Uma boa melhoria. Então... Indústria, comida, peixe. Estás a gozar? Precisamos de ferramentas para os peixes. Deixe-me ver se eu tenho alguma coisa para vender. É pá, posso vender mobília. E vou vender uma... Vou vender tábuas e mobília. É isso. Bora. Aqui. Vender. Mobília. 15. Vou deixar. Vender. Tábuas. 15. Tentar equilibrar um bocado as contas que estou a perder dinheiro como se não houvesse amanhã. A gente precisa de mais escritórios. Ainda precisamos de mais escritórios. Forças. Esta é que não... Esta é que eu não estava a contar. Vou escutar aqui assim. Sim. Enfim. É um... É um jeito de documentário do que é que eu acho e do que é que não acho. Depois é de escrever uma análise escrita para isto. Quando tiver um bocadinho mais horas. Vou avançar um bocadinho mais esta cidade a ver o que é que acontece mais lá para a frente. Mas por agora. É pá, é fixe. É um jogo muito... É um jogo... Eu gosto... Estou a gostar de jogar. É divertido. Vocês estão a ver. Esta mecânica é interessante. Acho muito parecido com o City Skylines. Esteticamente, pelo menos. Depois a mecânica muda. Muda um bocado. É verdade. Mas... É isso. Se eu tivesse de fazer alguma crítica é que o jogo é um bocadinho. Mas pronto. Mas por outro lado, se eu pensar melhor no assunto. Não é um perfeito. Isto. O que é que se passa com isto? Opa. Estamos a produzir pouco barro? Ok. Depois estamos. Vamos fazer mais uma coisa de barro. Não sei. Talvez... Talvez isso que o jogo é um bocadinho lento, mas também acaba por ser bom. Não sei. Parece que dá mais satisfação. Isto ainda custou um bocadinho a fazer. Ainda custou um novo... Sim City ou mesmo City Skylines, com este tempo de jogo eu já teria assim uma boa economia. Ainda nem sequer comecei a fazer transportes públicos, nem nada. De modo que sim, está muito lentinho. Em termos de progressão. Mas não é necessariamente mau. Não vou dizer que é mau. Porque até nem acho que seja. Mais. É isso. É bonito. É divertido. Essa tal mecânica... Que eu vos tinha contado. O que é que acontece? Vamos ver aqui. Ah, não. Não sei. Ah, queria-vos mostrar uma coisa. Primeiro, vamos ver o que é que a gente... Quantas ferramentas temos? Duas? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Há quanto tempo é que eu estou a gravar isto? Já estou a gravar há algum tempinho. Não sei se consigo fazer aquilo que eu queria fazer convosco. Que era avançar. Que eu preciso para avançar. Olha, eu nunca cheguei a... Já sei o que é que eu faço. Até... Eu acho que já posso fazer research. Minha casa. Ah, vou fazer a minha casa. Desculpem lá. Põe-me aqui ao lado da... Da câmera. Olha. Está bem. Research Center. Pá, isto era uma boa... E o que Jesus pode usar para melhorar a Centrópolis Comicalis? Está bem. Já consegui equilibrar as contas, pelos vistos. O que é que eu tenho aqui? Ah, estou a vender estas coisas, não é? Foi vender mobília e dar dinheiro. Pá, é difícil. Vamos continuar mais um bocadinho e já se vê. Mas não vou ficar muito mais tempo convosco. Vamos construir aqui um smelter. Vamos comprar mais cinco ferramentas para o smelter. E a seguir ao smelter, o que é que a gente faz? Este plano do smelter. Portanto, cinco ferramentas só. Vá. Porque isto está caro. Olha, então, precisamos de mais escritórios. Está bem, pode ser. Vamos fazer destes grandes. Puf. E queria-vos mostrar uma mecânica. Olha, é mesmo isso que eu vou fazer. Eu já não me lembrei como é que se faz. Uma mecânica. Há minijogos, pelo menos neste jogo ainda não apareceu. Mas no outro jogo, com o tutorial, apareceu-me. Porque eu tinha um minijogo. Pronto, não me dá dinheiro para me ajudar, mas não. Se pensar bem na coisa, acaba por ser batata. Que era conduzir. Nós podemos. Deixa-me ver se eu me lembro como é que... Eu não me lembro como é que isso se faz. Mas dá para conduzir... No meio da cidade. Ok. F. Deve ser F. Não. F. Bora. E pá. E pronto. Agora vamos visitar a cidade que... Que construímos. A mecânica disto é que não é muito boa. Aqui o presidente da câmara, Hugo Jesus. Olha lá para esta pôr. Oh, Hugo. Que pouca vergonha. Não trata das boas, olha lá. Ok, então. A gente aqui... Estamos... Ah, é verdade. Isto não tem calismo. Isto aqui é estas refinarias que nós fizemos, lembra-se. Das refinarias. Não, perdão. Desculpem. As serralharias. Mas agora visitar aqui abaixo deve ser a zona das quintas e não sei o que lá em baixo, não é? Olha aqui a lixeira. Exatamente. Aqui estão as torres d'água. Isto para acaso é giro. E imagino fazer uma cidade maior num jogo mais avançado. Deve ser muito fixe. O que é isto? Ah, ok. Está bem. É de isolamento. É uma quinta de isolamento. O que é isto? O que é que anda aqui? Olha, vamos visitar a coisa... Epá, isto... Vamos visitar o meio da Amor. Aqui pelo meio do cá. Da quinta. E vamos visitar o centro da cidade. É ali. Vamos então ver aqui o centro da cidade. Se esta cidade é giro ou não. Vamos aqui à beira-mar. Ver se a beira-mar como é que isto anda. Depois voltamos ali para cima. Ver aqui as nossas pescarias. Como é que vão? Para que lado é que era? É para aquele lado, não é? As pescarias. É o Porto. Porto, eu não sei o quê. Aqui a menina a dar um passeio. Já viram? Uma cidade bonita. Está-me a avisar o jogo que está a falta de peixe. Há falta de peixe na cidade e eu aqui a dar a volta neste carro. Eu não quero muito saber do peixe agora, se calhar. Me interessa-me mais meter ferro e fazer. Vamos só acabar aqui. Vamos acabar aqui o nosso passeio ali no meio da cidade. Como é que saia do Iof? Como é que saia do Iof? Como é que saia do Iof? Olha aí. Uma movimentada, está-se a ver? Aquilo aí é uma de zero a Deus. Vamos passar aqui o vermelho porque se o Jesus e o Jesus faz o que quer, já sabe. Procurado internacionalmente. Está-se a ver? Viemos aqui, viemos aqui, viemos aqui ao porto, depois fomos aqui por cima e acabámos aqui. Muito fixe, muito fixe. Enquanto isso, há falta de peixe, dizem os nossos conselheiros. Onde é que está o peixe está aqui? Pois há falta de peixar, mas primeiro eu queria nos meter a fazer ferramentas. Enfim, mas eu acho que esta voltinha de carro foi boa para acabar. Ficamos por aqui. Eu gostei muito. Já darei a minha nota, já darei uma nota mais e uns comentários mais precisos na análise escrita. Por enquanto é tudo, espero que tenham gostado tanto quanto eu e até à próxima. Um abraço, pessoal. Hasta.